Música Os irmãos Davi e Isaac, de 8 e 6 anos respectivamente, comemoraram o aniversário na sede da 2ª Companhia de Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, em Manhoaçu, na sexta-feira da semana passada. Apaixonados pela corporação, as crianças pediram à mãe que postasse um vídeo no Facebook, falando do sonho deles em comemorar o aniversário com seus heróis de verdade. Meu nome é Davi e estou completando 6 aninhos. O meu sonho é conhecer o Corpo de Bombeiros e eu e meu irmão. Pessoal, ajude a gente a realizar o nosso sonho. O vídeo foi curtido e compartilhado milhares de vezes e acabou chegando ao comando da unidade de Manhoaçu, que prontamente entrou em contato com a mãe das crianças e agendou a visita ao quartel dos bombeiros de Manhoaçu. As crianças, acompanhadas da mãe, da irmã e de uma amiguinha, conheceram um pouco do dia a dia dos militares dos bombeiros, seus equipamentos e as viaturas. Ah, o sonho deles é ter os bombeiros, né? A semana inteira o Davi pedindo para gravar esse vídeo, eu estou enrolando, né? Eu achei que não ia ser tão fácil ser realizado, né? Mas graças aos meus amigos, né? Aí foram compartilhando e o sonho deles está se tornando realidade. Ele achou que não ia, né? Porque eu falei que ia ser difícil, porque estavam todos embrumadinhos. Nossa, aí caiu a tristeza no olhinho dele. Os ilustres visitantes foram recebidos pelo sargento Everton Cabo Morozini e os soldados de Vizies, Rodes e Gomes. Essa é uma participação muito importante, né? Do curso de bombeiros, que tem essa parte de fazer o social, principalmente com as crianças, que é uma referência, né? Que são os exemplos para o futuro, né? Fazendo a demonstração dos nossos equipamentos, das nossas viaturas, ensinando para elas de maneira bem simples, com a linguagem fácil, para elas entenderem o que é o bombeiro, na verdade, né? E não é que as crianças deram até uma volta no caminhão do corpo de bombeiros? Além disso, elas puderam manusear uma mangueira com esguicho, orientadas, claro, por Cabo Morozini. Gostei e foi muito legal. Muito legal, bacana. Eu até perguntei para um deles se ele quer ser bombeiro quando crescer, ele falou que quer. E aí E aí Tchau, tchau.